Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao DiggerJoy. Hoje eu vou mostrar pra vocês produtos baratinhos, mas que vão mudar a nossa pele. Eles vão mudar a sua pele, elas fazem toda a diferença na skincare. E o melhor, né? São produtos baratinhos. Mas antes de tudo, eu já vou pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Agora que você me encontrou, me perde de vista. Mas não, mulher, aqui eu vou trazer cada vez conteúdos de qualidade, com produtos baratinhos como esses. Essas, cada vez mais conteúdos bacanas pra vocês. Então assim, já aproveita e já se inscreve, é de graça e você não me perde mais de vista. Vamos lá então pro vídeo. Eu vou falar aqui pra vocês produtos que custam menos de 30 reais. Mas que você acrescentando a sua skincare, assim, faz toda a diferença. E eu vou mostrar eles pra vocês. Eu não vou mostrar de ordem de preferido, nem do melhor para o pior, nem... E nada assim, tá? Vou mostrando aleatório. Primeira coisa, gente, um sabonete neutro. Gente, pra você tá limpando a sua pele, é ótimo você tá utilizando um sabonete neutro. Porque assim, ele não mexe com o pH da sua pele, ele não dá efeito rebote. Ainda mais você que tem pele oleosa, você não fica a pele mais oleosa. Ou você que tem a pele seca, ele não fica repuxando a sua pele. Então assim, gente... Sabonete líquido neutro. É muito bom, gente, comprar sabonete infantil. Porque os sabonetes infantis, eles têm o pH neutro, né? Porque são feitos para bebês. Então assim, você usar na sua pele, você não vai pesar a sua pele. Você só vai tirar mesmo só as impurezas. Sem retirar hidratação. Sem retirar todo o processo que a nossa pele tem, né? De recuperação. Então assim, você só vai tirar realmente as impurezas. Então assim, sabonete líquido, gente... Esse aqui, ó... Olha que eu comprei num lugar caro, assim. Custou 20 reais. E ele dura muito, viu? Isso aqui vai durar uns 2, 3 meses pra mais, assim. Porque eu utilizo, assim, só um pouquinho mesmo. Só uma gotinha, assim, misturado com a água. E venho passando, assim, fazendo espuminha e passando no rosto. Segundo produtinho pra indicar pra vocês, assim... Que é baratinho, que é menos de 30 reais. São hidratantes da Nivea, gente. Hidratante da Nivea. Todo mundo encontra aí em farmácia. Pera aí, tem mais um. Esse aqui também é muito bom. Então assim, esses hidratantes aqui da Nivea, gente, eles são bons. Eles são 100 gramas de produto. Então é muita coisa por 30 reais. 100 gramas de produto é muita coisa. Só esse latinho que é 56, que eu comprei também ele por 21 reais. Então assim, 21 reais. E os outros aqui, você ainda consegue encontrar por 30, 32, vai. Na internet você consegue comprar por mais barato. Um que é muito bom pra pele oleosa, tá, gente? É o Beleza Radiante e o Nutritivo. Eles são ótimos hidratantes e são sequinhos. Eles secam na pele. Depois eu vou vir falar pra vocês dos hidratantes da Nivea. Qual é o melhor? Mas assim, são ótimos hidratantes. Hidratantes sequinhos na pele. E assim, a gente tem que hidratar a nossa pele. Então assim, gente, esses hidratantes aqui da Nivea fazem a diferença também, viu? Um outro hidratante também que eu trago aqui pra vocês é o Pele de Porcelana da Kokichi. Esse aqui eu comprei na Shopee. Mas assim, eles tem site oficial e também tem a loja oficial na Shopee, tá? Então assim, esse aqui, ele é 30 gramas e ele custou 30 reais no combinho. Ou se você comprar individual, se eu não me engano, ele sai 40 reais individual. Mas você pode comprar num combo, tá? Com outros produtos, o que é muito bom. Ele é de uso noturno. Pele de porcelana. Ele tem extrato de arroz e óleo de rosa mosqueta. Então assim, é um produto baratinho e que ajuda muito a pele. Eu passo noturno e, gente, eu já senti muita diferença em poucos dias. Eu já vi que a minha pele ficou muito mais hidratada. Minha pele ficou uniforme, assim. Muito mais bonita com pele de porcelana. Então assim, é baratinho e faz toda a diferença também na skincare. Outro produtinho que vale muito a pena, né? Você dar uma atenção é o Serum da Kokichi também. Eu falei do pele de porcelana e agora eu falo do Serum. Ele já é pra utilizar de dia. É um Serum muito bom. E olha tudo que ele contém também. Menos de 30 reais, tá? Se você comprar no combo ou se você comprar ele separado, é mais ou menos uns 40 reais. Mas que vale muito a pena, gente. Ele tem 30 ml de produto. Olha só tudo que ele contém. Vitamina C, ácido hialurônico, retinol, rosa mosqueta e ácido glicólico. Vou falar pra vocês, assim, o que que ele faz. Ele é clareador por conta da vitamina C, por conta do retinol, rosa mosqueta. Ele renova a pele, então ele esfolia antiquímico por conta do ácido glicólico. O retinol também, ele faz uma esfoliação. Troca as células, assim, sabe? Da nossa pele, então deixa a pele mais lisinha, mais bonita. O ácido hialurônico é um super hidratante. Ele elimina as ruguinhas, as linhas de expressão, porque ele preenche o espaço entre a derme e a epiderme. Então faz com que tenha aquele preenchimento e retenha a água do ambiente, né? Retém tudo pra sua pele, você não perde a água do rosto. Então você mantém aquele vício bonito na pele. Então, assim, gente, esse serumzinho, assim, baratinho e muito bom, tá? Outro produtinho que faz a diferença, que é baratinho, esse ainda é menos de 10 reais. Que são argilas. E quando você sabe que a pessoa é pobre, tem dor de roupa. Gente, a argila é muito bom. Porque aqui eu peguei só duas, que é a argila verde que tem aqui e a argila preta. A que eu mais gosto é a argila preta. A minha filha que tá usando a verde. Eu também tenho a amarela e a vermelha aqui em casa. Gente, a argila faz toda a diferença. Eu faço ela uma vez por semana. Minha pele sai muito mais clarinha. Eu até vou deixar aqui pra vocês no final a minha skincare de detox. Dá pra ver a diferença no vídeo. Como eu começo a minha pele e como ela termina. Ela termina muito mais clarinha, branquinha, assim, lisinha. Dá outra diferença. Então, assim, a argila, gente, esse pacotinho custa menos de 10 reais. E você vai poder utilizar, assim, uma vez por semana. Minha filha, você vai usar por uns 3 meses. Então, assim, é uma coisinha baratinha que você acrescenta ali e que faz toda a diferença. Então, eu passo ela uma vez por semana. Minha pele fica muito mais clarinha, muito mais uniforme. E no final, quando eu vou retirar a argila, eu começo a dar uma esfregadinha de leve, bem leve. Eu começo a esfregar, assim, que aí eu faço a esfoliação física, sabe? E, por último, que eu vou apresentar pra vocês, mas não menos importante. Muito pelo contrário. Eu até deixei ele pro final, porque eu acho, assim, que esses produtos baratinhos que fazem a maior diferença de todas. São óleos essenciais. Aqui eu tenho óleo de rosa mosqueta, óleo de jojoba. Assim, faz toda a diferença. Gente, óleo faz toda a diferença. Óleozinho de rosa mosqueta eu utilizo todos os dias, à noite. Eu ia falar todos os dias, à noite. Eu uso todas as noites. Antes de dormir, eu pingo no meu cremezinho facial. Também pingo no outro cremezinho da Nive e passo abaixo dos olhos. Deu total diferença. Óleozinho de jojoba, pra quem tem pele oleosa também, pode utilizar. Mas eu utilizo ele pra fazer limpeza na minha pele. Quando eu utilizo, eu retiro toda a maquiagem. Daí eu depois venho com óleo de jojoba, fazendo toda a limpeza. Já expliquei como fazer uma limpeza e como eliminar cravos, tá? Com óleo de jojoba. Vou deixar pra vocês também no final ou aqui embaixo, na descrição, os vídeos citados. Então, assim, gente, fez toda a diferença e faz toda a diferença. Esse aqui tem 30ml. É muita coisa. Ele custou 20 reais na Shopee. Esse aqui da Epile, ele tem 10ml e ele custa 20 reais. Já o da... Esse aqui já é mais carinho. Mas porque é o óleo de rosa mosqueta, né, gente? Não precisa nem falar. O óleo de rosa mosqueta já se apresenta sozinho, assim, né? Gente, você não precisa gastar muito, né, com produtos baratinhos aí, mas que fazem total diferença na sua skincare, assim. Ajuda a pele. Assim, vão mudar a sua pele. Assim, mudou a minha pele. Depois que eu comecei a ter o hábito de fazer a minha skincare, gente, a minha pele mudou muito. E eu falo pra vocês, eu não tinha o hábito de fazer skincare, mas depois que eu comecei a fazer... Gente, a minha pele foi do lixo ao luxo. E com produtos baratinhos que eu acabei de mostrar pra vocês. Com menos de 40 reais cada um. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Conta aqui abaixo qual produtinho que é baratinho aí, menos de 30 reais, que faz a diferença na sua skincare, assim. Conta aqui pra gente, pra gente ir atrás desse produto também. A gente gosta de dicas, né? Então, assim, se inscreve aqui pra gente. Eu vou adorar ler. Outras pessoas também vão chegar aqui no vídeo e vão ler, assim. É muito legal a gente ver essa troca que a gente tem. E se você ainda não é inscrito, mulher, se inscreve no canal. Olha pra você viajar, aproveita e se inscreve. Tá vendo dicas bacanas que eu vou trazer pra vocês? Então, assim, se inscreve aqui no canal. Meu Instagram apareceu aqui embaixo. Se você quiser, pode me seguir lá também. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda lá também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!